Olá, seja bem-vindo ao curso de Metabolismo Energético voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médico, como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de Respiração a Neurobia 3, Fermentação Lática. Os lactobacilos, bactérias presentes no leite, executam a fermentação láctea, em que o produto final é o ácido lático. Para isso eles utilizam como ponto de partida a lactose, o açúcar do leite, que é desdobrado para a expuração enzimática, que ocorre fora das células bacterianas, em glicose e galactose. A seguir, os motossocarídeos entram nas moléculas onde ocorre a fermentação. Então, cada molécula de ácido pirúvico é convertida em ácido lático, que também contém 3 átomos de carbono. Então, isso aqui tem que ficar bem fixo na mente de vocês, pessoal. Cada molécula de ácido pirúvico é convertido em ácido lático, que também contém 3 átomos de carbono. O sabor azedo do leite fermentado se deve ao ácido lático, formado e eliminado pelos lactobacilos. O abaixamento do pH causado pelo ácido lático provoca a coagulação das proteínas do leite e a formação do coalho, usado na fabricação de iogurtes e de queijos. Na nossa economia é bastante importante este processo. Então, a fermentação lática é o processo anaeróbico de obtenção de energia realizado por vários organismos, como bactérias, protozoários e fungos, e tecidos animais em geral, por exemplo, o tecido muscular esquelético. A fermentação lática, tal como a alcoólica, realiza em duas fases. Na primeira fase, uma molécula de glicose é degradada em duas moléculas de piruvato, para desencadear essa reação, são necessárias duas moléculas de ATP. Em seguida, a glicose é oxidada e duas moléculas de NAD+, são reduzidas a NADH2. Durante o processo, são também sintetizadas quatro moléculas de ATP, a partir de quatro ADP mais quatro fósforos, resultantes de um processo em um rendimento de duas moléculas de ATP. Na segunda fase, ou fermentação lática propriamente dita, o piruvato é reduzido ao combinar-se com os íons de hidrogênio transportados pelo NADH2, originados no ácido lático. Durante esse tipo de fermentação, não há produção de gás carbônico. A fermentação lática, da mesma maneira que os demais tipos de fermentação, pode resultar na deterioração de alimentos armazenados em condições inadequadas, como a umidade ou temperatura elevada. Em ambientes favoráveis, os organismos fermentadores presentes no ar, desenvolvem-se a reproduzirem-se, utilizando os açúcares dos alimentos como fonte de energia. Então, este é o processo de fermentação lática, realizado nessas duas etapas, ok? Como a gente consegue ver aqui no esquema também. E a fermentação lática no homem? Como ocorre? Você já deve ter ouvido que é comum a produção de ácido lático nos músculos de uma pessoa, em ocasiões que há esforço muscular exagerado, como academia mal feita, ou uma grande caminhada, ou uma corrida muito longa, onde a pessoa não está preparada fisicamente, e vários outros exemplos. Então, a quantidade de oxigênio que as células musculares recebem para a respiração aeróbica é insuficiente para a liberação da energia necessária para a atividade muscular intensa que essa pessoa está realizando. Então, nessas condições, ao mesmo tempo que as células musculares continuam respirando, ela começa a fermentar uma parte da glicose na tentativa de liberar energia externa, ou seja, mais energia para o corpo, pois a energia que está sendo liberada é insuficiente para realizar os processos tão longos e também esses processos tão intensos que a pessoa realiza em atividades físicas extremas. O ácido láctico, então, acumula-se no interior da fibra muscular, produzindo dores, cansaço e câimbras. Depois de uma parte desse ácido, é conduzida pela corrente sanguínea ao fígado, onde é convertido em ácido pirúvico. Tá ok, pessoal? Então, acontece dessa maneira. A fermentação láctica, no homem, para o homem também, serve na produção de alimentos. Tá bom, pessoal? E, só relembrando, que a fermentação acontece em duas etapas. Na primeira fase, uma molécula de glicose é degradada em duas moléculas de piruvato. Para desencadear essa reação, são necessárias duas moléculas de ATP. Em seguida, a glicose é oxidada e de I... Duas moléculas de NADH+, são reduzidas a NADH2. Durante esse processo, também são sintetizadas quatro moléculas de ATP, a partir de quatro de ADP, resultante de um rendimento de duas moléculas de ATP. Na segunda fase, conforme a gente consegue observar aí, ou também fermentação láctica, propriamente dita, o piruvato é reduzido ao combinar-se com íons de hidrogênio transportados pelo NADH2, originando ácido láctico. Durante esse tipo de fermentação, não há produção de gás carbônico, conforme a gente consegue observar. Então, pessoal, nessa aula, a gente aprendeu sobre a fermentação láctica, que é muito importante, tanto na economia, quanto para o homem, pois na atividade intensa, ela contém os nossos tecidos e pode nos causar muita dor, câimbras. Então, o que é bom é termos uma atividade física regular e é bom saber que a fermentação láctica serve para esses processos, tá? Dentro do nosso organismo, pessoal. Então, nós aprendemos sobre a respiração celular, respiração anaeróbia 3, fermentação láctea. Então, obrigado por assistir essa aula. Estou te aguardando a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá!